Salomão, ele escreve o capítulo 3 de Eclesiastes, dizendo que tudo há um propósito debaixo do céu. Então, está tudo correndo de acordo com a vontade de Deus. Há o tempo do nascimento e há o tempo também da morte. Há o tempo do plantio e também há o tempo... O que me chama muita atenção é que Salomão, no versículo 4, ele escreve Há tempo de sorrir e há tempo de chorar, há tempo de se prantear em lágrimas e também há tempo de saltar de alegria. Aqui em tese nós podemos colocar essa parte do versículo como se fosse o momento do processo para viver o propósito. E claramente, para todo propósito que se vá viver, primeiramente é necessário que se passe por um longo e grande processo para que você esteja amadurecido e experiente, para que você possa exercer a sua função de acordo com o que Deus queira para a sua vida. Processo, ele não significa que você vá morrer. Processo, ele significa que você terá um período em que você precisará ser amadurecido por Deus para que você possa estar de acordo com a vontade dele para estar vivendo de verdade o propósito que ele tenha para a sua vida. Processo é doloroso. O versículo 4 diz ao tempo de choro e o tempo de pranto. Aqui nós podemos colocar como se fosse o período em que você mais é, entre aspas, machucado, moldado. Quando o Senhor nos dá uma promessa, logo nós queremos que essa promessa se cumpra de uma hora para outra. Mas enquanto essa promessa não se cumpre, o que você vai estar fazendo? Você pode claramente estudar a Bíblia, estudar as Escrituras. João 5,39, Jesus vai dizer examinais as Escrituras. Hoje o motivo de muito pregador estar despreparado é porque não houve interesse em estudar, em meditar na Palavra, em buscar conhecimento teológico, buscar conhecimento bíblico. Você também possa ser uma pessoa que possa buscar que o Espírito Santo te encha. Atos 1,8, Jesus disse que eles receberiam o poder para ser testemunhas. Todo ministro, seja ministro de louvor, seja ministro da Palavra, necessita ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você também pode orar constantemente. Constantemente, Paulo, na primeira carta de Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, ele diz o seguinte, orai sem cessar, ou seja, esteja continuamente orando. Todo ministro, seja do louvor, seja da Palavra, necessita ter uma vida em oração, necessita ter uma comunhão com Deus através da oração. Lembre-se, no meio do processo, todos esses pontos são fundamentais para a sua vida. Que Deus te abençoe.